Olá meus amigos meu nome é Rodrigo Baense aqui do canal Master Web Design. Hoje eu vou passar para vocês essa sessão aqui né, na verdade é um destaque de landing page que tem um hero, tem um produto vendendo e eu resolvi mostrar para vocês aqui como é que a gente pode criar isso aqui direto no Elementor, eu não usei nenhum efeito, eu não usei nem Photoshop, nenhum programa de edição, eu fiz direto no Elementor, inclusive até essa sombra que eu fiz direto no Elementor também, tudo isso aqui, animação, tudo foi criado dentro do Elementor grátis tá, então é só para mostrar para vocês como é possível criar dentro do Elementor isso, esse call to action bem legal, bem bonito, já espero o teu like, se você não é mesmo do canal e por favor assine o canal e me ajude a crescer com vocês, ensinando vocês mais coisas a cada dia, tá vamos lá então, então pessoal começando aqui o nosso projeto de hoje, nossa página de destaque aqui para uma landing page, um call to action né, que se chama, em português seria algo como apelo ação, uma página que apela para o usuário fazer alguma coisa né, então a ideia aqui é a gente criar uma página, como já mostrei antes, de venda de algum produto, tipo, como eu coloquei aqui, de um shampoo, entendeu, a gente tentar melhorar o máximo possível essa ação, deixá-la mais bonita, mais aceitável para o cliente, entendeu, a ideia é fazer uma página, um destaque assim, para a nossa landing page aqui, então vou fazer só uma sessão né, só essa sessão de call to action, que seria tipo o header da página, a parte mais de cima né, e vamos começar então, a primeira coisa a ser feita é criar uma sessão né, antes de mais nada, se você ainda não sabe criar uma página em branco tá, instalar o WordPress ou criar uma página em branco, um tema em branco do elemento, eu vou botar aqui um card para você, é, ir direto para essa, esse vídeo antes, para você conseguir criar essa página inicial, para trabalhar, uma página em branco, onde a gente vai começar o nosso projeto, entendeu, é, se você já sabe, a gente continua aqui, criando uma sessão, é só clicar em selecionar a estrutura que a gente quer, de um, de um, de uma coluna, por exemplo, seria essa daqui, e eu vou colocar, é, com o botão direito selecionado, vem aqui em altura, altura mínima, vou botar aqui em pixel mesmo, 550 pixels, e vou salvar, depois eu venho aqui em estilo, tipo de fundo, clássico, eu vou escolher uma imagem, eu já tenho as imagens que eu vou usar, aqui, é, vou deixar o link para vocês baixarem essas imagens, se você quiser escolher, é, essas imagens, se você quiser escolher outra, fica a critério de vocês, todas essas imagens que eu escolhi, em site gratuitos, tá, que eu vou deixar o link para vocês aí, na descrição embaixo, eu vou pegar esse primeiro, esse, esse background aqui, eu vou escolher ele, vou salvar de novo, vem aqui, boto centralizado, posição centralizada, rolagem, por enquanto, anexo rolagem, repetir não, e tamanho e preenchimento completo, vou atualizar de novo, vou voltar aqui, vou dar um reload, essa aqui seria a página da frente, né, é, eu, simplesmente, eu dividi minha tela em duas para facilitar, eu rolo para o lado, para o outro, para facilitar o desenvolvimento da página, aqui, a criação da página, então, nessa primeira etapa está ok, vamos então partir para inserir os elementos aqui nessa, nesse nosso destaque, tá, é, princípio eu tinha colocado aqui, como uma, uma seção, uma coluna só, mas eu vou dividir, tá, eu vou vir aqui, ó, vou adicionar nova coluna, porque eu vou colocar, na coluna da direita, um formulário, na coluna da esquerda, o meu hero, né, e as imagens que eu vou utilizar, então, eu já dividi em duas aqui, eu vou clicar aqui nesse, mais, eu vou inserir uma imagem aqui, eu venho, clico nessa imagem, eu vou colocar essa, essa mulher, né, já vou deixar ela na descrição aí para você baixar, se você quiser escolher outra, também fica a seu critério, aí eu venho aqui, coloco no meio, aqui eu coloco tela cheia, só, por enquanto eu não vou mexer em nada, nela aqui, o que eu vou fazer, eu vou adicionar, vou clicar aqui, em cima desse ícone, vou adicionar uma outra imagem, colocar embaixo, vou adicionar essa aqui, Best Product, vou botar no meio, tela cheia, vou fazer a mesma coisa aqui, clicar na imagem, arrastar, vou adicionar uma terceira imagem, que é esse shampoo, centralizado, tela cheia, e atualizar, então, a gente tem essas três imagens aqui, aqui no lado esquerdo, agora a gente vai trabalhar essas imagens direto no, no nosso elemento, vamos aproveitar já para inserir o nosso formulário aqui no lado direito, tá, é, primeiro deixa eu mostrar para vocês, vou voltar aqui, vamos pegar aqui, mais fácil, botar uma nova guia, tá, só para mostrar para vocês uma coisa, eu instalei o Contact 7, tá, só para vocês verem os plugins que eu estou usando, o Elementor, o Elementor Head & Foot & Blocks, o Essential Addons for Elementor e o Contact 7, na verdade, eu vou utilizar um, um elemento desse, desse Essentials, que, que você pode, é, customizar o Contact Form, então é bom você ter esses quatro, é, plug-ins ativados, já no seu, no seu WordPress, tá, para utilizar, eu vou usar, é, um contato que já vem, pré-feito aqui, né, no, na verdade, no, quando você instala o Contact 7, ele já vem, já, com esse formulário de contato pronto, eu vou usar esse aqui só para o prefeito mesmo de exercício, então eu não vou, é, me alongar muito isso não, tá, só para vocês terem, é, uma ideia de que, os plugins eu estou utilizando, tá, aquilo que eu falei, é, nesse card aqui, eu vou botar novamente aqui em cima, você pode instalar, saber como você instala esses plugins e, e cria sua página inicial, Blank, para começar a trabalhar o, o, o Elementor, tá, vamos voltar para lá, tá, vamos clicar aqui, nesse ícone, já, já tá até aqui, né, vamos buscar aqui, é mais fácil vir, escrever Contacts, ele já aparece aqui, ó, Contact Form 7, a gente arrasta para o lado direito, não apareceu nada ainda, você vem, já tá até aqui, não precisa nem clicar, mas se você quiser, clica com o botão direito, e você selecta um formulário de contato que você quiser, no caso esse que já vem default, tá, então eu vou salvar agora, atualizar, vamos ver como é que tá ficando, tá ok, vamos trabalhar um pouco mais essas imagens agora aqui, primeira coisa, vamos botar o direito e editar a imagem dessa mulher, aqui não vai mexer em nada, já tá em tela cheia, vamos em estilo, largura máxima em pixels, tá, e largura máxima também aqui em cima, nos dois, tá, vamos salvar, vamos descer agora, vamos descer agora para esse badge aqui, né, esse best product, aqui também não mexe em nada, vamos para estilo, aqui a gente vai botar a largura máxima em pixels, em porcentagem, e largura em pixel, vamos colocar em torno de, deixa eu ver aqui, em relação a mulher, vamos botar 155, acho que tá bom, 155, vamos salvar aqui também, agora deixa eu fazer o seguinte, vamos ver avançado, posicionamento, largura, a gente coloca em linha, ele vai pular para cá, e a posição absoluta, aí ele vem aqui para cima, tá vendo, agora vamos aqui para o palmo livre aqui embaixo, vamos salvar aqui de novo, clica no botão direito, editar a imagem, tela cheia, largura máxima em porcentagem, e a largura em pixels, vamos descer um pouquinho para ver, acho que vou colocar, 20, depois a gente altera, é a mesma coisa, vem avançado, posicionamento, posicionamento, em line, largura em linha, posição absoluta, ele pulou aqui para cima, atualizar, agora vamos tirar os espaços, dessas colunas aqui ó, editar, você vem aqui na, nessa quina, e clica em editar coluna, aí vem avançado, bota tudo 0 aqui, 0, 0, esse lado de cá também, avançado, 0, 0, salva, vamos tirar agora esse espaço, embaixo da, da imagem, clica no botão direito em cima da imagem da mulher, em avançado, pode botar 0, 0, e em margem inferior, vamos tirar esses vínculos, imagem inferior você vai descendo em pixel mesmo, até ela encostar, a margem na mulher ali, atualizar, vou deixar mais uma, não passou, 20 e meio, atualizar, e vamos lá ver, tá indo, tá ficando legal, vamos inserir mais um elemento aqui em cima, tá, um título, vamos ver nossa área aqui, de edição, aqui em cima a gente clica em, nesse mais, para acionar, uma nova sessão, na parte de cima, ela pode ser inteira, vamos clicar aqui em, nesse ícone, pegar o título e jogar para cá, vamos centralizar, botar h1, tamanho, aqui em, deixa eu botar x, xxl, vamos ver aqui, vamos colocar, por enquanto eu vou deixar essa cor, vou fazer o seguinte, agora eu vou nessa parte de, nessa seção de baixo, com o botão direito, editar a seção, em avançado, vou tirar esse vínculo e vou começar a subir aqui, vamos botar em am, e subir, vê que passou por cima do título, né, então a gente vai fazer o seguinte, vamos botar esse índex, aqui em zero, e aí a gente vem aqui, clica em navegador, vamos já colocar em cima dessa seção, da segunda seção aqui, ó, dá os índex nessa daqui em zero, tá, e a gente clica na outra seção, e coloca esse índex em 10, para ficar mais fácil, vamos atualizar aqui, já vê que o título ficou por cima, né, e mais ou menos que a gente quer, então na segunda seção, que é essa seção grande aqui, né, vamos dar um padding, vamos tirar aqui o vínculo, padding superior, vamos botar de 100, 150, acho que tá bom, 150, 130, melhor, vamos mexer agora nesse texto aqui, clica com o botão direito nele, editar título, vem estilo, vou mudar ele para branco, tipo grafio, vou botar uma que eu sempre uso, oswald, vou colocar uma sombra de texto, em avançado, vou colocar 20 aqui, aqui não, aqui não pode ser, porque senão ele empurra para baixo, mas aí não tem muito jeito não, vamos fazer o seguinte, vamos botar o superior 20, ele vai empurrar para baixo, a gente vem novamente aqui na, nessa seção, editar seção, e a gente aumenta aqui a margem, até ela ficar para cima de novo, vamos trocar esse texto, editar de novo ele aqui, tipografia, o tamanho dele, vamos botar um tamanho aqui, acho que tá bom esse tamanho, 58, vamos entrar aqui em uma página, Startupsum, para a gente captar um texto aqui, qualquer, vamos supor essa aqui, pode ser essa aqui, vamos entrar aqui no conteúdo, e jogar um texto aqui, agora ficou muito grande, vamos dar uma diminuída nele, tá, vamos salvar, vamos ver como que tá ficando, reload, tá indo, tá ficando legal, vamos voltar para dar uma ajustada aqui nesse formulário, aqui em editar, contact form7, em avançado, tá, vamos ver aqui em posicionamento, personalizar, e atualizar, vamos colocar a princípio, 60% aqui, salvar, vamos entrar aqui no, digitar coluna, layout, alinhamento vertical, centralizar, e atualizar, e atualizar, vou fazer uma outra coisa aqui, agitar contact 7, vou vir aqui em, estilo, submit, centralizar esse botão, mas eu vou deixar para, para customizar esse, formulário mais tarde, vamos partir agora para, para essas imagens, a gente customizar essas imagens aqui, vamos dar uma olhadinha para ver como é que tá ficando, reload, tá ok, vamos voltar, vou fazer o seguinte, eu vou, editar essas imagens aqui, vamos abrir essa seção, tá, eu vou ver quais são as imagens aqui, eu vou deixar só essa primeira imagem, tá vendo aqui do lado, no navegador, eu vou apagar, as outras imagens, não, não visualizar para a gente poder, é, ficar só, visualizando a imagem da mulher, a gente vai dar uma trabalhada nela agora, então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos, clicar em editar a imagem, tá, na verdade, vamos, primeiro duplicar essa imagem, tá, vamos jogar uma, uma outra imagem para baixo, dessa mulher, mas a gente vai trabalhar primeiro essa de cima, tá, vamos ver qual que é qual, ó, essa daqui, é de baixo, essa aqui é de cima, tá, então, a gente vem aqui, em estilo, já tá na de cima, tá, filtro CSS, vamos dar só uma melhoradinha aqui na saturação, que ela tá um pouco lavada a imagem, né, vamos subir um pouco a saturação, um pouquinho contraste também, pra ficar mais, com mais, com mais, força a imagem, né, mais quente, você vê a diferença das duas, ó, essa aqui tá uma imagem mais lavada, essa aqui tá uma imagem mais, mais quente, vamos atualizar aqui, agora nós vamos, vir aqui, acionar essa segunda imagem, que é de baixo, né, vamos em ar avançado, posicionamento, é, em linha, e absoluto, ela foi pra cima da outra imagem, como você tá percebendo aqui, você vê que voltou a ficar lavada a imagem, a gente vai fazer, vamos botar aqui no avançado, mexer com os index novamente, 20, é, vamos botar aqui, 10, ver se vai funcionar, e na de cima, vamos botar 20, pronto, ela foi pra cima, agora eu tô uma imagem em cima da outra, tá, não dá pra ver aqui, porque as duas são parecidas, mas tá uma imagem em cima da outra, então agora a gente vem aqui, na segunda imagem, tá, que tá por trás, a gente clica aqui no navegador, na segunda imagem, vamos aqui em avançado mesmo, deslocamento horizontal, vamos puxar um pouco pra esquerda, tá vendo que ela veio mais um pouco pra cá, vamos agora em estilo, em filtro, CSS, vai acionar o blur, o máximo de blur, o máximo de brilho, e um pouco mais, é, o máximo de saturação também, vamos ver essa cor, vou deixar essa cor meio, meio dourada assim mesmo, meio laranja, e vou dar uma opacidade, um pouco de opacidade, só pra dar um brilho por trás dela, né, agora a gente vem aqui na imagem novamente, nessa imagem, desduplica, vai ficar uma por trás da outra ainda, tem três imagens aqui, aí você deve tá se perguntando, poxa, será que isso aí não vai fazer o site pesar? não, não faz, porque essa imagem só é carregada uma vez, essas outras aqui são a mesma imagem, duplicada, então ela já foi carregada, então, o que o site tá fazendo, o que o CSS tá sendo feito, é só trabalhar essa mesma imagem, em camadas diferentes, então ela não tá sendo recarregada não, não tem problema, vamos agora então aqui pro avançado, tá, nessa terceira imagem, tá, posicionamento, a gente vai trocar aqui a orientação, pra direita, e a gente vai puxar agora pro outro lado, fazendo assim, entendeu, só vou botar mais um pouco pra cá, talvez eu tire um pouquinho aqui de, vou botar em estilo, de opacidade, da outra também, atualizar, vamos dar uma olhada, como é que tá ficando, tá, tá ficando legal, você vê que a imagem aqui, ela continua, porque, essa imagem só some pra gente na edição, ela não some, na página frente, tá, agora a gente vai trabalhar essas duas imagens, pra, ajustar, certinho, então, voltando aqui pra página de edição, vamos trabalhar, primeiro, deixa eu ver qual das imagens aqui, essa imagem do, do shampoo 1, aqui no avançado, já colocar os index, dela pra 50, pra ali pra frente, e vamos posicionar ela, deslocar ela, vamos botar aqui pra direita, tá, orientação horizontal pra direita, e a gente desloca pra baixo, vou botar ela passando um pouco da, da linha aqui da, da seção de cima, tá, pra dar, pra dar um efeito, mais legal, acho que o tamanho, tá razoável, por enquanto, deixa eu jogar um pouco mais pra cá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar, essa imagem, duplicar, e puxar ela pra cima aqui, pra ficar junto da outra, vou ver quem é avançado, posicionamento, pode ser pra cá primeiro, um pouco pra direita, vem o estilo, e diminua o tamanho dela, um pouquinho mais, eu volto pra avançado, posicionamento, deslocamento vertical, pra baixo, horizontal, também pra cá, vamos dobrar ela também, tá, duplicar de novo, avançado, posicionamento, vamos puxar agora pro outro lado, dá esse efeito de, três produtos aqui, né, vamos ver como é que tá ficando, tá ok, tô achando um pouco, grande, esses produtos, vão dar uma diminuída deles, tá, meu estilo, baixar um pouquinho, baixar pra 200, esse aqui, que é o principal, vamos abaixar ele aqui também, o posicionamento, opa, aqui é horizontal, vamos pro vertical, e vamos diminuir também as outras aqui, né, estilo, botar 160, a ver se fica bom, vamos abaixar, deslocar o posicionamento vertical, tá bom, vamos agora pra essa, 160 também, e vamos no posicionamento baixar, não, sempre errando, vamos baixar aqui no vertical, atualizar, acho que ficou um pouco melhor, tá ok, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer uma sombra aqui embaixo, como é que a gente pode fazer isso? usando a própria imagem, a gente vai editar essa imagem da frente, e vamos duplicar essa imagem de novo, subir com essa imagem, deslocamento vertical, e eu peguei a imagem errada, pode ser essa aqui mesmo, não tem problema, fazer alguma delas, vamos subir, estilo, vou botar altura, largura, não sei se você está conseguindo chegar aqui, eu estou forçando um achatamento da imagem, tá vendo, eu vou aumentar um pouco a largura dela, vamos ver aqui em avançado, deslocamento, deixa eu dar uma ajeitada aqui também, na altura, acho que tá bom, vamos ver aqui no, aqui mesmo no estilo, no filtro, vou botar o blur máximo, e tirar o brilho, e na opacidade, só mexer um pouco mais nessa altura aqui, vamos atualizar, vamos ver como é que ela está ficando aqui, deu um efeito que eu queria mesmo, então na imagem agora, falta só acertar esse, esse badge aqui do lado né, para a gente botar ela para o lado de cá, e, basicamente isso que está faltando, vamos ver aqui, ele aqui né, não é esse, esse aqui, e esse daqui, vamos puxar, vamos puxar, primeira coisa, vamos botar um, uns index, 60, eu já vou diminuir um pouquinho ele aqui, vou botar, 145, não, vou botar 130, no avançado, vou alinhar ele para cá, vamos puxar para a direita tá, e vou descer, até ficar mais ou menos aqui, vamos ver se vai ficar legal, ficou legal, para fechar, vamos criar uma pequena animação, nessa, nesse elemento aqui, nesse badge, aqui tá, vamos voltar, vamos acionar, é, onde está essa imagem, acionar com o botão direito né, e a gente vai fazer o seguinte, se você sabe, não sei se você sabe, mas o elemento ele já tem biblioteca de animação, é, tem vários tipos de animações aqui, para você colocar no teu projeto, só que esse elemento grátis, ele só tem animação de entrada, e eu quero que a animação ela fique fixa, contínua na verdade né, e eu vou usar uma dessas animações aqui, chamada swing, que ela fica mexendo né, como é que a gente pode fazer isso, utilizando essa biblioteca, mas sem usar isso, como animação de entrada, deixá-la contínua, a gente vai, eu já, eu tenho um vídeo aqui, que eu explico, isso, mas, se você quiser ouvir, de uma forma mais detalhada, eu vou deixar o card aqui em cima, para você clicar, e ver, mas, de qualquer forma, eu vou fazer aqui também, tá, então, editar a imagem, vamos em avançado, aqui né, vamos colocar um nome dessa classe, pode ser um nome qualquer, badge, e, duas classes aqui, badge e animação, a gente vai usar duas classes, você, mais uma vez, se você quiser entender melhor, como funciona isso, clica lá, dá uma olhadinha naquele vídeo, para você entender, então, tem duas classes aqui, que eu vou usar, é, o badge e animação, eu volto aqui, vamos aqui fora no, nosso WordPress, vamos em aparência, personalizar, CSS, tá, vamos criar aqui uma, uma classe, chamada badge, tá, e vamos escrever o seguinte, animator, animation, desculpa, name, o nome a gente vai botar, de swing, que é o nome da animação, que a gente vai utilizar, vamos copiar isso aqui, embaixo, para outros tipos de navegadores, a gente tem que usar o WebKit, para funcionar, perfeitamente, em outros tipos de navegadores, tá, em todos os tipos de navegadores, agora a gente bota, animation, só, swing, e, bota, infinity, tá, depois disso, embaixo, a gente cria uma, classe, tá, chamada animação, e aqui a gente coloca, animation, duration, a 3 segundos, a 3 segundos, e vamos fazer a mesma coisa, WebKit, tá, WebKit, a gente, a gente também, poderia fazer isso aqui, botar essa animation, e copiar o WebKit também aqui, e, você já tá vendo que ela tá funcionando aqui ó, vamos publicar, eu vou só deixar um pouco mais lenta, botar 4 segundos, vamos ver como é que ela fica agora, aqui fora, e aí fica uma animaçãozinha, dando um efeito, na tua página, você pode fazer em qualquer, se você quiser fazer na mulher, você pode fazer, ou no shampoo, em qualquer área do seu site, você pode utilizar essa animação, então pessoal, nós fechamos essa parte da imagem, vamos agora dar uma customizada, para ficar um pouco mais bonito aqui, o nosso formulário, para acabar esse vídeo, nessa aula de hoje, tá, vamos voltar aqui para o nosso projeto, tá, para a nossa página do Elementor, vamos clicar aqui, pode clicar em cima, já tá, o botão se quiser, eu gosto sempre de clicar com o botão direito, para não ter erro, e vamos fazer uma, uma customização dessa, dessa área aqui do lado, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou, vir aqui embaixo, nos labels, vou mudar esses labels, vou botar, o texto, eu vou deixar, se eu ver esse branco não, vou deixar escuro mesmo, só vou mudar fonte, tipografia, vou botar Oswald, para ficar igual, vou também tirar esse peso, um pouco mais pesado, mas não tanto, vou acertar aqui um pouco, isso aqui fica a seu critério, tá, de repente, pode até um pouquinho maior, acho que um pouco pequeno, né, vou botar 16, no tamanho da fonte, na tipografia, tá, o spacing, não, não precisa mexer, vamos aqui agora, para mexer no nosso, tá, o que eu vou fazer, eu vou, colocar de branco, só que eu vou tirar, a opacidade, opa, agora foi, deixar um pouco, um pouco clarinho assim, o texto, eu vou botar, deixa eu ver esse branco, nesse aqui, ele fica legal, não ficou branco também, vamos ver, não, tem que ser escuro também, eu vou trocar, o texto também, eu vou trocar a tipografia, vou botar Oswald, escrever alguma coisa aqui, mexer na, no, tamanho, deixar assim mesmo, 18, não, aqui não vou mexer, a altura da linha nem nada, vamos, tipo de borda, vamos botar uma borda sólida, tá, Radius, vou deixar zero, opa, zero, largura, vou botar, vou tirar esse vínculo, vou botar só na esquerda, quatro, e a cor eu vou botar branca, dessa maneira aqui, dá uma salvada, só ajeitar aqui, eu acho que, deixa eu ver o texto em dentes, aumentar um pouquinho aqui, para não ficar muito grudado, aqui não vou mexer, no Heights, talvez eu mexa um pouco no Heights, deixa eu ver, não, pode mexer no Heights, por causa da, da, vamos tirar esse Heights, aliás ele já está aumentando né, então vamos fazer o seguinte, Tech City, vou diminuir esse Tech City aqui, vou botar 180, tá, aqui não precisa mexer, aqui tá ok, sólido, vamos dar uma olhada aqui, como é que tá ficando aqui, eu não tô achando muito dessa cor não, tô achando muito claro né, vou botar, deixa eu ver aqui, não é essa aqui, não é essa, não é essa, text color, ver se fica mais escuro, acho que é melhor deixar mais escuro né, tá ok, vamos dar uma, atualizada, vamos ver aqui o botão, de enviar, aí aqui mesmo, tá, a gente vem aqui embaixo, vamos tirar o Radius, vamos tirar o Radius, Color, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma cor, aqui no, usando o próprio, eu tenho, eu tenho uma extensão que eu utilizo aqui, que é o, Pick Color, Colorzilla né, que é, você pega uma cor da página, então você pode vir aqui, escolher uma cor, ela vai ser copiada, deixa eu ver se essa cor ficou legal, background aqui, você joga aqui, e ela copia pra cá, não gostaria dessa cor não, vou botar um pouco mais, claro, vamos ver se essa aqui fica legal, não, agora ficou também, vamos puxar aqui, acho que tá bom, tipografia, vamos alterar, os volts, tamanho, vou botar maior um pouco, 30, logicamente a gente vai mudar essa cor, do texto, vou botar ele branco, só alterar esse, deixa eu ver a margem, aqui não precisa mexer, a gente pode mexer no padding aqui ó, se eu zerar aqui ó, vai ficar horroroso né, vamos ver aqui, superior, 10, direita e esquerda, 20, nossa, erro né, vou botar 30, vou botar 15, 15, você pode visualizar aqui também, se quiser ó, meio que tá ficando, acho que tá legal, vamos, só fazer um, um hover aqui ó, opa, peraí, submits, hover, o background color, o background color, vou botar branco, no hover, e a cor, a gente pode usar essa cor, da fonte, a gente pode usar essa cor aqui ó, a gente inverte, tá no hover, a gente inverte, coloca o texto, e coloca o texto, dessa forma assim ó, dá uma olhadinha, como é que tá ficando, dá um reload, tá ok, vamos escrever aqui, opa, acho que tá bom, bom, acho que tá, praticamente resolvido, só tem um detalhe, que eu gostaria de mostrar, pra vocês aqui, não sei se vocês perceberam, teve um vazamento, aqui embaixo, desse, uma dessas imagens aqui, ou as duas imagens, que eu fiz aqui, teve esse vazamento aqui, que não fica legal, lógico que, a gente tá sem, a sessão aqui embaixo, a gente pode fazer, eu vou fazer isso agora, aqui pra mostrar pra vocês, pra resolver esse problema, eu vou subir um pouco, essa imagem de fundo aqui, tá, vou voltar lá no, nossa parte de edição, vou abrir aqui as colunas, essa primeira, da imagem eu vou, eu vou tirar, pra ficar mais fácil, visualizar as duas né, então vem aqui, e vou em avançado, posicionamento, e vou colocar um pouco, pra cima, as duas tá, vamos ver se já melhorou, ficou melhor né, vou tentar só, baixar um pouco aqui, agora que eu, com a imagem na frente, pra baixo, deixa eu abaixar, um pouquinho, e a outra também, porque com a imagem, ela empurrou, ficou pra baixo, um pouco né, acho que agora ficou ok, dá uma olhadinha lá, ficou ótimo, então é isso aí, se você gostou, dá uma curtida no vídeo, pra mim, e se você ainda não é, assinante, assine meu canal aí, por favor, tá, pra que eu, possa continuar aqui, fazendo mais vídeos, pra você, então aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau,